O que faz da tua vida chega o Jonas aí? O Jonas chegou em 2012, na minha vida, foi assim, uma das... Você falando, eu lembrei agora, acho que foi até o Espírito Santo que me lembrou, de uma das experiências que eu tive, né? Eu falando que eu nunca tive experiência, que foi, eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele, eu sonhei que eu tinha começado a namorar com ele, só que até então eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto ele. Ah, você nunca tinha visto? Eu nunca tinha visto, eu conto esse sonho, povo, acho que eu sou louca. Não, mas engraçado que, ó, quem assistiu o podcast aqui com o Raimundo, né? É o piloto de avião lá, assim, de repente você tá em casa, depois você vai procurar. Ele fala da questão, não do relacionamento dele com a mulher, mas ele fala que ele viu o filho dele, da questão, e a mulher dele também sonhou com o filho com o mesmo nome. Aí, ó, o Espírito Santo já... É, me lembrou. E eu sonhei com ele, e duas semanas depois eu vi ele na igreja, eu olhei e falei, nossa, o menino que eu sonhei. Falei, nunca tinha visto o menino. Aí começou, eu comecei a orar, eu falei, eu não tive esse sonho à toa, alguma coisa tem, né? Eu comecei a orar, mas o Jonas não queria nada, né? O Jonas me... Mas foi você que aproximou? Foi, foi eu que fui me aproximando, na época eu tinha um primo dele, o Rafa. Ele é muito reservado, né? Muito, muito, e ele não queria nada. Você falou, se eu não for pra cima aqui, não vai sair nada desse menino, não. Não, mas eu persisti muito na oração, né? Isso foi um ponto forte, glória a Deus por isso. Porque ele é mais novo do que eu, né? Pra quem não sabe, o Jonas é quatro anos mais novo. Verdade. Porque eu sempre orava assim, Alexandre, eu falava, Deus, eu não quero casar com alguém mais velho do que eu. Eu quero alguém mais novo. Eu não sei por que que eu tinha sabido, não entendo por que que eu tinha. Mas eu sempre orei, falei, Deus, eu quero alguém mais novo. Não quero alguém mais velho do que eu. E quando eu vi ele, que eu descobri a idade, que aí eu fui pesquisar quem que era o Jonas, né? E tinha o Rafa, que era primo dele, que a gente era muito amigo. E eu fui perguntar pro Rafa, porque ele morava com o Rafa. Aí eu fui pesquisando quantos anos que ele tinha, quem que ele era, de onde que ele veio. Aí quando ele descobriu que não foi através de mim, que ele descobriu, ele me marretou, me mandou uma mensagem assim que ele acabou comigo, sabe? Ah, sério? Sério. Ah, deixou ser, viu, já? Ele não queria, não queria. Eu falava, nossa... E eu fui persistente ali, não desisti, né? Até ele ceder e se render, né? E isso durou muito tempo, Jéssica? Durou seis meses. Seis meses. Ah, também não foi. Seis meses também. Mas assim, ele resistiu. Mas depois a gente se aproximou. Depois, assim, eu parei de falar a respeito. Eu fui ser amiga dele, né? Entendi. Fui ser amiga. Aí quando a gente surgiu essa amizade, a gente foi se aproximando, foi acontecendo. Entendi. E como é que foi? Aí vocês começaram a namorar? Começaram a namorar no dia 16 de setembro de 2012. Ah, guarda todas as datas aí. Eu guardo. E eu não lembro de nada. Um dia marcante, né? E um dia depois dele fazer 18 anos, porque ele tinha 17 na época, né? O povo até me zoa, fala que eu quis um novinho. Antigamente tinha aquele papo de papai anjo, né? É, o povo me chama. Mas eu tive que esperar, porque na época era o Osmar do conselho. Ele falou, não, você vai ter que esperar. Ele fazia 18 anos. Eu falei, então tá. E ele faz aniversário dia 15 de setembro. Ah, então peraí. Ele ia fazer 18, você? É quatro anos de diferença? Eu tinha 21. 21 anos na época. Aí ele fez 18 no dia 15 de setembro. E no dia 16 a gente começou a namorar. E durou muito tempo você namorou? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Aí veio o casamento. Veio o casamento, 2014. É? E hoje, se eu puder descrever o teu casamento, como você enxerga tudo isso? Porque eu olho pra ele e falo, ele é uma graça, né? Ele é. Ele é muito calmo. Só eu consigo tirar ele do sério. Mas assim, hoje eu tenho o casamento que eu sempre sonhei. Eu entendo que não é um casamento perfeito. É, ninguém tem. Ninguém, né? Isso aí é uma ilusão. Não é um conto de falhas, né? Mas eu entendo que ele é exatamente o que eu precisava. Porque Deus sabia que eu ia precisar dele em algum momento da minha vida, né? E hoje eu já não me vejo sem ele. E você é mais pra frente. O temperamento é muito diferente do dele. Ele é bem mais calmo, né? Muito mais calmo. Eu sou sanguínea, né? Mas assim... Mas ele é bem... E um homem de Deus, né? Porque hoje ele tá ali com o Xande. Já é quase pastor. Tá na prova, né? Logo, logo vai ser ungido a pastor. Ele é músico também, né? Músico. Ele é ministro. Ele é ministro de louvor lá na igreja, lá, né? Toca teclado.